E a grande venda Chevrolet é o resultado das portas fechadas de todas as concessionárias no dia de sexta-feira. E com isso, claro que você que sai ganhando, porque o pessoal ficou ali batendo a cabeça para oferecer tudo que o pessoal está realmente procurando na linha Chevrolet, não é isso mesmo? É isso mesmo. E por isso que nós estamos com essa grande venda Chevrolet de novos e usados só nesse final de semana, para a gente estar oferecendo as melhores ofertas para todos os consumidores. Pode ser uma Silverado, pode ser uma Blazer, pode ser um Costa, um Astra, um Vectra, você decide o que quer comprar. O importante é saber que as portas vão estar abertas no sábado a partir das sete horas da manhã e no domingo até o último cliente. Nós vamos passar algumas ideias aí de preço, né? Estamos voltando aqui para lembrar para você que tem o Costa Sedão Indy. Que é o nosso grande líder de vendas a R$ 17.400 a vista com frete incluso só nesse final de semana. E se você quiser outras opções, tem e muitas, nós só estamos lembrando para você comprar. Inclusive, olha para mim, olha para mim, que eu não posso esquecer de dizer que comprando aí um Costa Sedão Indy, você tem aquela taxa de R$ 0,99, não é mesmo? É isso aí, Jane. Nós estamos mantendo a taxa de R$ 0,99 só nesse fim de semana, a melhor taxa do mercado. Mais uma promoção aí só para você ter uma ideia do que a Rede Chevrolet está fazendo em todas as concessionárias. Um Costa Indy, quatro portas, R$ 15.990. E mais uma, mostra, mostra, mostra o Astra GL duas portas. Esse já com frete, não é? Esse com frete incluso a partir de R$ 25.490 só nesse final de semana. E para você que comprar um carro da linha Chevrolet neste final de semana, nessa grande venda Chevrolet, vai ganhar aqui um vale familiar para você ir ao Hot Harry. Quatro pessoas, dois adultos e duas crianças. Todo mundo que comprar nesse final de semana vai ganhar. Então vá a uma concessionária mais pertinho da sua casa, compre seu Chevrolet e só vai sair ganhando, não é isso? Isso mesmo. Aproveite.